E olha, está sendo realizada agora de manhã no auditório da Câmara Municipal de Rio Preto uma acariação entre um ex-funcionário e a ex-presidente da EMURB de Rio Preto. O primeiro a chegar foi a Newton Carlos Alves, coordenador afastado da EMURB, que não quis comentar o caso. Na sequência, Vânia Pelegrini, ex-presidente da EMURB, se apresentou para a acariação. A cadeira destinada a Wagner Rodolfo Costa, dono da empresa que ganhou a licitação para a área azul digital, permaneceu vazia. Segundo o presidente da comissão, o vereador Marco Rilo, ele não está em Rio Preto. Foi necessário fazer essa acariação porque no primeiro depoimento, os depoimentos individuais, foram encontradas algumas incongruências, algumas informações desencontradas entre as pessoas envolvidas. Por isso que foram chamados agora, frente a frente, para então chegar ao meio comum, chegar a uma informação correta. Bom, prazo final para a conclusão do relatório da Comissão Especial de Inquérito é 24 de junho. A gente deixou anotado aqui, viu? O presidente da comissão tentou prorrogar o prazo, mas o pedido foi rejeitado pelos demais vereadores.